Cadê? 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 Ele tá elogiando muito, não! Cadê? Deixa eu ver. Na Twitch. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nem a pau, mano. Que vergonha. Vou ficar tímido. Para, mano. O que vai acontecer? Calma aí. Deixa eu ver. Ele tá vendo, ó. Ah, porra. Botei Twitter, mano. Twitch. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá em live, tá vendo? Ou será? Ele tá ouvindo, mimo! Meu Deus, ele tá ouvindo! Escucha, menina. La escuche el outro dia. La escuche el outro dia. De hecho, deveria escucharla otra vez, no? Meni... Na... Enfrente vuestra. Luego, me la dejo aqui guardada, vale? Vamos, quiero acabar primero con... Meion. Meion. Meion, 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 meion. Meion. Nossa, eu tô nervoso, tô com vergonha, tô com vergonha. Ele vai ver eu enfiando as roupas sujas de novo na máquina de lavar, mano. Que bien suena, Dio. Ai, que vergonha, velho. Que bien suena, Dio. Nossa, agora es pêlo. Será que eminente o caso não dê? Fique. Ufa. Fique. Fique. E aí ele fala, que bosta, tá ligado? E eu vi na live. Tranada, sabes, este rollo, tio, eu escuchava este estilo de música em SoundCloud, mas não sabia qual era o nome deste estilo de música, sabe? Este estilo é... Mas me lembra aqui, tranada, me lembra este rollo, sabe? É que não sei realmente como se chama. Tio, todos os putos sonidos suenan de puta madre, e vocês não sabem a quantidade de trabalho que tem que ser colocar todos os sonidos, colocá-los a compás e que suenen bem, porque não são sonidos, não são um clap normal, não é um githap normal, não é uma bateria normal, não é uma base de reggaeton normal, sabe? São sonidos, a lo mejor, de coger a botella e fazer assim, sabe? E estão super guais colocados. Que clean, tio, me gusta muito. Eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Se você está assistindo, eu estou agora ouvindo a sua música, para ver qual é a sua flow, qual é a sua vibe. E eu gosto, eu gosto, mano. Obrigado muito, Max. Lembra-me que eu tenho muitos likes deste tipo de música em Soundclad, há muito tempo, então... Nós vamos conversar, nós vamos conversar. Sim, por certeza, por certeza. Se está, pois, se lhe disse, e se não está, pois, já há um clipe para ver. Ok, quero ouvir a que vocês dizem que é super famosa. Eu vou ver Suicide ou não? Está ligado? Ah, não! Ele vai ver Suicide! Uh, que bem suena, tio. É rollo lo-fi, verdade? Como se chama? Vai meter o funk, vai meter o funk, vai meter o funkzão, será? Viu-ling. Ah, ah... Agente Maxo, minha mansão. Sigo de viagem, pero eu faço e regresso para ver te diário outra vez. Olá, chat, mladinho. Los extranos austríacos, Miguel Maxol. Graças, graças, Deryal. Nossa, você é muito diferente daquele ouviu, né? É porque é bem velha. Max, se você está ouvindo, uh, this, is a very old song, ok? Uh... Eu fui de vacaciones. Já é hora de volver, não? Fala para ele no chat, não vou falar, não vou falar. Deixa ele, deixa ele, deixa ele lá. Vapo, vapo, pog. E tome pedrada. Que fofinho ele ouvindo, mano. Que fofinho. Ele tá sentindo, ele tá sentindo, hein? Ele tá sentindo, ó. Que mergulho. Me recorda a Kitranada, eh? Eu tô muito, eu tô muito ensinqueando. Ese rollito, sabes? É o Bad Squeak, Max. Não tem como. É o Bad Squeak, não tem como. Ele falou, ele falou que parece um Kitranada. Que loucura, né? É o Squeak, não tem como, Max. Que bom ensample, tio. Que bom ensample, tio. Que bom ensample, tio. Ele falou, tio. Ele falou, tio. 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 Tá mesmo... De sínhaltas virgitos! Que... um rollo muito único tem esse chico, né? Coito, eu vou sim mystery! Música 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 O chete, o chete, o chete em cima do chete dele. Que maluco, que maluco. Que guai, tio. Que guai, que guai. É a mais popular que tem. Normal. 4,1 milhões de visitas, eh? De hace 5 años. Es que almoco hace 5 años, este rollo no... Será fresco, completamente fresco. Oye, qué locura. Me sigue pareciendo que es fresco, eh? Voy a pasar a ver si encuentro algo que me llame mucho la atención. Esto está muy guapo, tío. Esto está muy guapo, tío. Yo he escuchado mucho de este rollo, tío. Mira, os voy a enseñar una cosa que he escuchado yo, a un artista que he escuchado yo mucho. Muy guapo. Que me... Que me mola también muchísimo. Guapo es bueno, ¿eh, gente? Guapo es bueno. Guapo es bueno. Imagina, guapo es, tipo, muy bueno. Este tío... También produce alguna que otra que... Guapo... 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 Nossa, se ele ouvisse meiou música, já acabou. Ele tem no meu set, tipo, o cara sabe o que é bom, pô. Ele sabe o que que é bom, pô. Aí, ó. Ele sabe o que que é bom, pô. Simplesmente. Ele sabe, mano. Ele sabe o que que é bom, pô. Ele sabe o que é bom, pô. No sinto ese flow, tío. O cara sabe? Oye. No sinto ese flow, tío. No sinto ese flow, no sinto ese flow. No sinto ese flow, tío. E tome Jesse, tá maluco? Ixi, ele vai meter com o Rafael, porque tá mais triste de House. Tá mais triste de House, hein? Ele meteu a Enai, mano. Quando chegar, o melódico ainda é esse daí. Siento até um pouco de Burial, sabe? Este tío tiene buen gusto, hein? Um pouco de Burial? Este tío tiene buen gusto, hein? Este tío tiene buen gusto. Burial? Burial? Não entendi, mano. Que bueno, tío, que justo me heis recomendado al tío que tiene buen gusto também, porque podéis haberme recomendado pues a uno que hace, pues o gatón. Ah, entendi, entendi, entendi. O gato tá maluco. Imagina, a lo mejor terminamos los dos diciendo o melódico que va a entrar agora, Max. Melódico que va a entrar agora. Eu não me pegaria, en verdad, pero... Agora vai entrar o melódico, vai. Sente, 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 mais. Toma. Oh, ele sentiu, ele sentiu. Pedrada, pedrada. Que guapo, tío. Está cambiando todo el rato, el sintetizador. Está cambiando todo el rato. Toda esta parte está cambiando todo el rato, el sintetizador. Todo el rato. Eu acho que ele tá gostando. Todo rato, tá todo rato. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, tô muito feliz. É muito louco ver alguém ouvindo as suas músicas assim, mano. É muito maluco. Não, não é o Phelps, não é o Phelps. Ele vai achar que é o Phelps. Não, não é o Phelps. Não é o Phelps, não é o Phelps. Não, não é o Phelps. Yeah, Quindy Lingo aqui. Obrigado. Casper Craftsman. Muito obrigado por deixar a sua inscrição. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito guapa, tío, essa collab. Essa aqui é molinha, essa é molinha, essa é molinha. É que começam os vídeos assim, muito... Backrooms, sabe? Parece a intro de um vídeo de Backrooms, tío. É mais triste, é mais triste, essa é de chorar. Que me suena Essa é de chorar, essa é de chorar Essa é de triste, Max, vai pra outra Ele ficou triste, mano, ele ficou triste Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Tinha uma build-up largota, hein? Aí está Cache de 100, muito obrigado por essa raid Obrigado pela raid Eu concordo com tudo que ele falou até agora Que bonita, Deus Que bonita, Deus Nossa, ele vai escutar do seu Jorge, moleque Essa é de chorar, essa é de chorar Muito, muito esotérica Muito atmosférica Chove, chove, chove sem parar Eu vou acabar com Boa Ok, vai acabar com Boa Vai acabar com Boa Me molaria fazer uma canção assim, verdade, hein? Não sou de Brasil, pero... Me gusta el maaaar Ele cantando, que fofinho Que vontade de chorar Dói Vem pensar Ela não vê, só dói Mas pra mim tá tranquila Eu vou zoar Porque eu faço partida Toda sequência na vida De bobeira que eu não estou Vai Você sabe como eu quero E o drop, hein? Que vem agora Eu não sou de Brasil, pero Eu te vou a roubar o ouro outra vez Outra vez para allá A cruzar o mar Outro ouro que roubar Te vou para allá Agora mesmo cojo o barco Com meus soldados Ya te vou a roubar todo o ouro Ya Outra vez, outra vez Oh, oh, oh Na, 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 na Não me juzgues É uma tradição É uma tradição É uma tradição Oh, oh Agora só instrumento Perdão Portugueses, é verdade Assim são os portugueses, hein? Sim, mesmo Eu vou a roubar outra vez mais Mas Meiaio é de Brasil, não? Sim Meiaio é de Brasil, não? Sim, eu sou de Brasil Ou de Portugal Não, não, não Brasil, eu sou brasileiro Sim, ok, ok Por aclarar Oi, oi O careca, o careca Se está orando Torrealmori, muito obrigado por o Prime Andavi, muito obrigado por o Tien 1 Amigo, é um calvo, mano Quem lembra? É ambiente, ambiente, ambiente Bom, eu, na verdade Que eu não tenho um Um gênero específico Que eu quero fazer Ou seja, que eu estou muito aberto A provar No, não, 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 não Está bem Está bem Meiaioio, me faz algo assim ¿Sabes? Algo de esse palo De o que ele já faz Eu me adequo Muito rápido, muito fácil Obviamente me gostaria Añadeirle a lo mejor Toquecitos, não? Para que se sienta Que estou eu aí também Pero... Tio, produce de puta madre Tio, é todo um artista Tio, e é muito única a música que faz Muito única Muito original Se sai do típico Tio E isso me faz Todavia ter muito mais ilusão Muito mais ilusão Que briga Así que... Artistazo La verdade Artistazo O Meiaioioio Que isso É verdade Sim, se... fazendo agora, a ouvir sua música para ver seu rollo, seu flow. E a partir de aqui, ele também vai ouvir a minha música, supongo, se não a ouvir já. E decidimos que que gênero, de que gênero partir. E do gênero no que partamos, seguramente será algo raro, porque os dois fazemos gêneros que se saem um pouco do marco. Veas a canção que lhe producí a Oslo, a de Aventura, Aventura pode ser um pouco House, um pouco House, um pouco disco House, ou veas Malcriada, ou veas pode ser um hace que não escuto Malcriada. Eu não sei nem sequer se está subindo, tia. Sabes que nesta canção que fiz sabeis que nesta canção que fiz a lhe fiz como hace não sei quanto tempo, porque isto é um subido, ademais. Perfeito. Tres anos, eu acho que quatro, eu acho que quatro, eu acho que quatro, perfectamente. E me invento toda, me invento toda la, o sea, não existe o texto, não há texto, me o invento todo. E não suena bem, porque nem a mastericei, nem nada, ou seja, a subi por subirla, por subir algo, e de repente a gente a comecei a descobrir. por que se escucha tan bajo en YouTube la música, tio? Ele não tem um pluginho do Boost. Pedrado. Pedrado, pedrado. Muito lentinha, para mim a fiz muito lentinha, a fiz um pouco mais rápido, na verdade, agora que eu vejo com perspectiva. Que mais? Que eu vou dizer? Temos que escutar a de Sprimmy Carrera. Tá, ok. Max, muito obrigado, acho que você entende eu falando português, né? Eu não sei, eu acho que vou presumir aqui que você entende o que eu tô falando. Muito obrigado, muito obrigado por ter ouvido minhas músicas em live, eu fico todo felizinho, tô todo bobinho aqui falando com você. A gente vai fazer um negócio, mano, independente do gênero, assim, acho que a gente tem um estilo de fazer música bem, meio fora da curva, né? A gente não faz meio que um negócio meio maluquinho, acho que juntar nós dois vai ser maneiríssimo, eu fico feliz desse contato que a gente teve, eu fiquei todo felizinho que você elogiou minhas músicas, vamos nessa, tamo junto, eu e você, eu vi aqui, tô vendo sua live aqui, eu vi sua live ao vivo, aqui o chat aqui, os dois chat falando aqui, aqui, eu aqui, é nóis, beijão pra você, a gente tá lá na DM, valeu. Também essa semana tava mega corrida pra mim, mas a gente vai, a gente vai tá fazendo isso aí, muito foda, tô todo feliz aqui, que bonito, que momento maneiro que foi, muito maluco, tô feliz, obrigado. Aí ó, pessoal aí, tá todo mundo aqui, eu falei, mencionei aqui que você tava fazendo, que a gente ia fazer um collab, mas o pessoal ficou maluco, foi muito maneiro, vamos nessa, vamos nessa, vamos fazer esse som, vamos fazer nem que seja um funk maluco, com House e um AirBee, um Soul, alguma coisa, maluco, a gente junta tudo, e bota o barulho da caminha lá, fazendo um Hanky Hank, acabou isso, é isso, é isso, acabou, muito obrigado. Foi loucura, foi loucura, 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 meu canal tá aberto ali ainda. Como é o seu stream? Espera aqui, será que eu, o que foi? Um, não? Ele não, ele vai abrir minha live, não. Omei é um. Nossa, ele vai procurar a gente. Também é um streamer, não? É um pouco como eu. Calma, calma, calma. Não tô, não tô. É que tem um bom ojo para juntar a la peña, para fazer colapso. Gente, que mentira, não, desfaça, 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 desfaça. Nossa, não, desfaça, desfaça. Acabou. Que grande. Jogando um Fornite? Não, não. Não, é um Fornite player. Se cancela nada. Que grande, não le seguia. Pois, agora já le sigo. Pois, já haremos algo. Faremos, faremos, faremos. Haremos algo. Haremos algo, faremos, faremos. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Haremos algo. Muito foda, vamos fazer. olha, justo, justo está. Que grande. Que grande. Salve. Fala, galera, é isso aí. Um loop eterno. Um loop infinito. Yes. Fizemos, mano, fizemos o primeiro contato. É o loop eterno, que grande, tira, que grande, que majete. Que majete, que majete. Vale, gente, vamos a escuchar a de K. Muito obrigado, Max, beijo. Vamos nessa. Isso aí, rapaziada. Foi um incidente do Felp, só com eu. Foi maneiro, foi maneiro. Que contato, mano. Foi fofo, foi fofo. Fiquei todo com vergonha aqui, mano. Fiquei todo com vergonha. Para, mano. Para. Para de falar. Eu fiquei tímido. Falei que eu era tímido. Fiquei todo, fiquei todo timidinho.